Fala rapaziada, beleza? Tudo certo aí com vocês, ok? Fala com vocês, eu tô de volta aqui no nosso querido do Shadow of Mordor e ó, eu já desbloqueei aqui ó, opa, o cara guarda ali, ó, 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 já desbloqueei a torre que tá aqui perto da missãozinha da caçada aqui ó, tá certo? Então vamos nessa missão, ver qual é que é Boa, tá aqui por baixo né Já vi que tem um maluco aqui ó Deixa eu ver esse aqui, pá Tem uns escravos aqui, eu vou libertar eles Vai que eu posso ir ali? Sim Matado Show, morreu Obrigado É nóis, irmão Ó, tem um maluco ali, deixa eu dar pra pegar já É, como já tem um maluco aqui, eu vou pegar Show Show Tá bom Tá fora Boa Passando de botouro Cada criatura aqui parece viver pra massacrar todas as outras E cada um deles aprenderá a nos temer acima de tudo Ó, tem um maluco ali, ó, que precisa ser libertado, então vamos lá libertar ele Deixa eu subir aqui Vou pegar ele aqui ó, assurdina Chega aqui Deixa eu descer aqui ó Calma Olha, tem um maluco ali ó Tem um maluco ali ó Tem um secret aqui ó Peguei informação Show Ó, já peguei um de todos aqui Aí vou pegar dois abaixo dele Dele, certo aí ó Esse maluco parece que eu já vi ele, vamos ver Ok Vou pegar esse cara aqui, tá vendo? Ó Tchau E o bagulho tá aqui embaixo, vambora Tchau Tchau Beleza, então Nova 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 É xuxa eu vou chegar lá, tá devagar É xuxa eu vou chegar lá, tô devagar Vai! Vai! Toma, meu truxo! Queria me zoar, mano? Bom, vambora! Pior que eu matei o cara que tinha informação ali, me fodi, né? Burro! Ó, vamos subir aqui e iniciar missão Grande Presa Esse anão alega saber a localização de mais artefatos do passado de Cerebrimbor Então, vamos ver, né? Vai mandar eu caçar o Caragorn, é isso? Chato, hein? Vamos ver Ela não me ouviu Foi uma morte limpa E eu não vou desperdiçar nenhum pedaço dela Então tá, né? É um churrasquinho? Como se chama, Guardião? Talion Você era o quê? Tenente? Não, na verdade, era capitão Uh! Me enganei! Temos um capitão entre nós Melhor eu me arrumar, não é? O capitão tá vindo! É melhor afiar as espadas, não é? E deixar nossas botas limpas e brilhantes Me diga, capitão Alguma vez já caçou um Graug? Um Graug tem o que você me prometeu Isso Mas não qualquer Graug Puto, um Graug? Nunca caçei Graug, hein? Temos que nos preparar Eu não terei problemas Fui muito bem treinado Meu cão, Silver Era bem treinado E o que houve? E o suficiente de ser devorado por um Warg A caçada não se trata de regras, capitão Então Não vamos formar fila e deixar alguém brincar com nossa vida É uma questão de instinto E de intuição Entendi E, como pode ver, entendo um pouquinho sobre isso Vou ensinar o básico sobre a caça Tá bom Vem comigo Ok Vamos lá, cateuzinho A caçada é uma fera E você precisa de cada um Tá andando sozinho, então Primeira lição ao caçar Caragors Não morra Aba O que precisamos deles? Para montar Uma montaria digna da nossa caçada Essas feras não se impressionam com quem você é Para elas toda carne tem o mesmo gosto Entendi Depois que sai para caçar, capitão Você se torna outro homem Tomara que mude para melhor Mas nunca se sabe Quando caçava Wargs Não demorei muito para entender o comportamento deles Mas os Caragors Estes são complicados Demorei quase um ano para entendê-los Caragors Agora sou o que está andando Uma vez tentei atravessar um rio montado em um E ele correu para um penhasco comigo nas costas Agora sou eu que estou andando agora Então A caçada é minha alma A caçada é minha alma Embulgante Contagiante E não me enche o saco Que nem minha esposa Entendi Enquanto um homem não caça Ele não viveu de verdade, capitão Até o ar muda Fica com cheio de... Se ele chega perto do anão Ele anda sozinho Agora Guardião, por aqui Olha lá Aquele ali me parece ser bem agressivo Nem tente chegar de mansinho num Caragor Ele sente o seu cheiro de longe Tem alguma outra sugestão? Por que não vai lá e se apresenta? Peça uma carona O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Tá De contra-atacar Então Tá Vou ter que apertar o triângulo Aí eu uso o arreio Tá Eita Fique parado, vem aí Tô parado Ai Ai Foi Calma Toma É meu Tá, o futeuzinho vai montar o dele, olha lá Show Foi mais ou menos o tempo que eu levo pra tomar um Acho que nasceu pra isso, Capitão Oi é Olha a Torb, hein Fui treinado no Portão Negro Tá indo sozinho Eu tô meio sem vida aqui, Capitão Não dá pra pegar vida não Capitão não, Torb Vai Nossa, tô errando tudo Vai Vai, caraca E o céu, Capitão Até a criatura mais feroz pode ser usada pra fazer o bem Caraca, é meio fodido, velho O cara agora já tá tudo fodido Agora um mal vem se espalhando sobre ela Como em toda a Mordor Sim Mas esse mal dá uma apimentada nas caçadas Posso curar o... Tá Sabe atirar de cima dele? Tá O mundo jovem verde o monte E limpa a era da lua pronte Vamos Vamos Ali Tchau Pera aí, meu irmão Dá pra curar o cara-gorda aqui ou não? Deixa eu ver Não dá não Espero que não pegue fogo na minha barba Caralho, tô perdendo pro tiozinho Vambora Ai Bom Eu não matei mais que ele Próximo acampamento Vai passar pelo teste final Vai enfrentá-los como quiser Mas já acabaram as lições? Deixe de ser insolente Tem que matar mais, hein? Tô perdendo pro... Proviado Quando enfrentar um graug Não pode ficar dependendo de mim Caçar exige disciplina Treinar a si mesmo Pra enxergar o momento perfeito Sem a ajuda de ninguém Entendi Uma vez perseguiu Uma águia gigante Até um ninho Eu decidi deixar ela em paz Mesmo depois de ter sido Jogado nas pedras lá embaixo Tem até uma par de gente ali Orques caçadores Vamos caçar os desgraçados Pra variar No pichinho Hora do sangue Ahn? 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 Não acredito Viu? Viu? O cara agora já tava morrendo Fácil, véi Agora vamos atrás de mais orques No próximo acampamento Vai passar pelo teste final Tá, pelo menos eu tô com... Voltei minha vida Mas já acabaram as lições? Deixe de ser insolente Precisa pensar rápido Menos mal Quando enfrentar um graug Não pode ficar dependendo de mim Caçar exige disciplina Treinar a si mesmo Pra enxergar o momento perfeito Sem a ajuda de ninguém Uma vez persegui Uma águia gigante Até um ninho Eu decidi deixar ela em paz Mesmo depois de ter sido Vai, vai, vai Vai, meu filho Sai aí Vai, não vai, zinei Vou matar mais com o cara Ai, vai, vai, vai Vai, vai, vai Mais um para mim. Corta a perna. Vai. Perdi a porta. Sorte a sua. Gol. Algum problema com sua espada? Deixou-o fugir. Mate depressa antes que ele chame reforços. Tô tentando. Corre, corre, corre. Tchau. Ih, fodeu. Vamos botar algo assim e fodeu. Vambora. Ali, ó. Vou jantar a sua carcaça, não. Torvin precisa de ajuda. Vai. Pega o cara agora primeiro. Tá bom. O que montar cara tem a ver com matar Grauques? Quantas perguntas, capital. Eu achava que simplesmente seguia ordens. Está testando a minha paciência, Thorne. Preste atenção. E aprenda a respeitar a fé. Vai precisar de força. A mãe é para enfrentar o poderoso Grauque. Lembra-se. Fracassada. Respeita-se e conquista. Vai saber. Talvez ele até te chame de senhor, hein. Ah, bacana, hein, isso aí. Show anão. Esse anão está longe de casa. Nem todos os que vagueiam estão perdidos. Olha um Grauque ali, ó. Nossa, velho. O meu bicho é lá. Nossa, o cara matou o Grauque, velho. Vai. Não, eu estou batendo no meu. Vai. Ajuda aí, meu Grauque. Meu cara guardi. Quer dizer. Não, eu estou batendo. 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 Ah matei meu caragorn Matei filha da puta Tem uma plantinha aqui, marguinha Boa Bom eu vou ali em cima que tinha um bagulho ali A gente já finaliza Deixa eu só pegar o bagulho que tava em cima Quer dizer, tava em algum lugar Eu vi um negócio por aqui Cadê? Parece que tá pra cá Ó, se bem que a gente tá par Tá, eu vou só subir aqui rapidinho Pegar esse bagulho e eu finalizo Beleza? Vamos lá rapaziada, vamos lá Qual que é o bagulho do desafio? É verde ou amarelo? Ah, é a verde A verde eu posso pegar pro desafio lá do sobrevivência Ali Show Mais duas verdinhas E uma florinha vermelha Não Vermelha Ah tá aqui Ah tá aqui Que cima Entendi Boa Essas duas verdinhas Ou, meu filho Isso rapazinho Boa Gostei Peguei Ah, aqui eu já completei, ó. Gostei, hein? Tá, então tá bom. Volto com vocês até o próximo episódio. Não se esqueça de conferir nosso gameplay no canal. É isso aí. Beijo na bunda. Fui.